Está havendo um comportamento muito covarde dos não bolsonaristas no legislativo, porque quando tem a oportunidade de se posicionar, ontem até o PT se posicionou na hora da orientação do voto contra a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas o Jacques Wagner, por exemplo, que é o líder do governo, na hora de orientar o voto no microfone, ele liberou a bancada. Então essa articulação, se o segundo turno seria ontem, se seria no outro dia, a derrota estava esboçada. E é muito curioso que a derrota se dê nesse momento, porque nós estamos assistindo agora, em São Paulo, uma articulação do Ministério Público com a polícia, órgãos de controle, que se uniram para desbaratar os CNPJs que estão lavando o dinheiro do crime organizado. E, nesse momento, o Senado se autoconverte, na prática, num fornecedor de mão de obra para o PCC e para as facções assemelhadas. Porque é isso que nós estamos comentando aqui. O que vai acontecer é que você vai enviar para as cadeias consumidores de drogas que são presos pela lei. Inclusive, essa emenda que foi aprovada ontem prevê uma distinção entre consumidor e traficante, mas essa distinção está sendo terceirizada à polícia, na ponta. E o resultado é muito eloquente, de 53 votos a 9. Aí os senadores aprovam uma emenda constitucional que favorece a superlotação de presídios. Presídios que hoje são operados pelas facções criminosas como centros de formação da criminalidade. Então, você empurrou, o Senado empurrou para dentro da Constituição, um artigo que criminaliza a posse de drogas, independentemente da quantidade. O texto distingue o traficante do usuário. Para quem trafica, cadeia. É o que está escrito. Para quem consome, penas alternativas à prisão, tratamento contra dependência. Essa diferenciação já constava de uma lei que tinha sido aprovada em 2006 pelo Congresso. O problema é que os senadores reincindiram na covardia que acometeu os legisladores há 18 anos. Porque a emenda não contém nenhum critério objetivo para separar traficante de usuário. Então, na prática, cabe ao policial da esquina decidir entre a cana e o tratamento de saúde. E essa decisão vai se dar, conforme está escrito na emenda constitucional aprovada, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. Veja que coisa abstrata. Então, o policial, conforme as circunstâncias fáticas, vai decidir se alguém vai em cana ou se vai para o rol dos que são passíveis de penas alternativas. E, nesse momento, há no Supremo Tribunal Federal um placar parcial de 5 a 3 para definir que o usuário não pode ser preso. Algo que já estava previsto em lei. E, no mesmo julgamento, já se formou uma maioria a favor de uma definição da quantidade de maconha, e o Supremo está tratando só de maconha, não das outras drogas, a quantidade de maconha que deve diferenciar o usuário do traficante. Mas esse parâmetro ainda não foi definido pelo Supremo. Aí o Dias Toffoli pede vista lá e deu margem para que o Senado avançasse com essa PEC. Então, quando o Senado constitucionaliza a polêmica, coloca a polêmica dentro da Constituição, os senadores estão travando um embate com o Supremo para impedir que o Supremo resolva o problema. Então, nós vamos ficar numa situação que, em Ipanema ou nos Jardins, todo mundo vai ser usuário, ninguém vai em cana, e, no Morro Carioca, na periferia de São Paulo, se for jovem preto e pobre, e for apanhado pela polícia com um cigarro de maconha, aí vai para o Xilindró, como traficante. E essa criminalização de usuário de droga, assim como aquela proibição de saídinhas e tal, com esse tipo de providência, o Congresso mantém o fluxo de mão de obra para a indústria do crime, que opera dentro das cadeias. E isso ocorre no momento em que o PCC se infiltra na polícia, alicia agentes públicos, e está aí beliscando contratos milionários com o Estado. Prefeitura de São Paulo, Estado de São Paulo, prefeituras de municípios paulistas, não da capital apenas, contratos com assembleias legislativas, estão prendendo aí vereadores. É como se o Legislativo, Diego, estivesse firmando uma PPP, uma parceria público-privada com a criminalidade. Então, realmente é lamentável a simultaneidade dos dois fatos. Pois é, Thales, e aí diante disso, a discussão fica num nível muito baixo, né? A gente está numa discussão de um assunto tão sério, tão delicado, que é claro, tem suas particularidades, tem pontos de vista diferentes, mas a gente sai do debate no ponto de vista daquele que ele deveria idealmente ser por um debate muito raso, né? Muito na questão populista mesmo. Soluções fáceis são truculentas em geral, e, por incrível que pareça, esse caso da votação, da criminalização total do porte de drogas, ela tem a ver muito com a edição do AI-5 em 1968, 13 de dezembro de 68. Se a gente recorrer aos livros de história, vai ver que depois do golpe de 64, houve um período em que começou a se discutir a redemocratização, houve Carlos Lacerda, Jânio Quadras, Belezola, se eu não me engano, houve de se fazer uma frente ampla pela redemocratização, e protestos na rua, etc. E o Costa Silva resolveu editar o AI-5 e fez uma reunião. Naquela reunião, o vice-presidente, que era um civil, disse para o Costa Silva, presidente, o que me preocupa é o guarda da esquina, tendo esse poder todo. E esse poder todo do AI-5, que foi praticamente uma nova Constituição, atropelou a Constituição, fez surgir uma série de torturadores no país inteiro, como o Fleury, como o Brilhante Ustra, que o Bolsonaro tanto adora, uma série de torturadores no país inteiro. O guarda da esquina é que passou a decidir se prendia ou não prendia, se batia ou não batia, se torturava ou se não torturava. E é isso que essa lei aprovada pelo Senado vai dar, vai fazer, vai dar poder ao guarda da esquina para decidir se aquele cidadão deve ser solto ou não, se ignora ou não a quantidade de drogas que está com aquele cidadão. E ele vai ignorar quem? Ele vai ignorar o rico, o branco, que mora no Leblon, nos jardins, na zona sul do Rio, nos bairros nobres das cidades, e vai prender e torturar os pretos, os favelados, os que moram na periferia. Então, você está dando poder ao guardinha da esquina. Essa lei é quase um AI-5. É isso que a gente tem que ver. Ela tem muita semelhança na medida em que dá poder ao guardinha da esquina. A outra questão que está aí nessa votação é que ela tem tudo a ver com a sucessão à presidência do Senado. Do Senado e também com outra... Lá na Câmara, o que ocorreu? O Arthur Lira está fazendo essa mexida toda para... Ele entrou na reunião de líderes ontem com a Bia Kicis do lado, que é do PL, do partido do Bolsonaro. Ele precisa do voto do PL, que é o maior partido do Congresso, para eleger o candidato dele à presidência da Câmara. O Rodrigo Pacheco tem como candidato, a sucessão dele, o Davi Alcolumbre, que é do Centrão. Que é do Centrão. E o Centrão quer esse aperto. Então, o Rodrigo Pacheco fez essa proposta de criminalização para satisfazer o eleitorado do Davi Alcolumbre. É isso que foi feito. Então, você está tendo os conservadores do Congresso, nesse momento, com um poder grande, porque vai ter a sucessão na presidência das Casas, Câmara e do Senado, um poder grande, e aí decidem um projeto desse, uma solução fácil e truculenta, como o AI-5, dando poder ao guardinha da esquina para decidir quem vai prender. E quem é que vai ser? Que eu sofrer. Pobre, preto e falso.